E aí Pois é, tem que colar na sua aí pra mim fazer esse esquema não lembro mais não como é que faz Aí já entra já no mesmo bando agora? Aqui ó, tô no seu lugar aqui ó, eu acho Aqui, sou eu que tô aqui Como é que faz pra me fritar minha salsicha aí também? Tá aparecendo não, será que é porque você tá usando? Será que vai pegar a sua fogueira? Não era pra ser Tá aparecendo não Monta o acampamento Eu não lembro mais como é que faz esse negócio, mas se eu montar acampamento não é o seu mesmo Ah, é porque a gente não tá no mesmo bando, você não pode usar minha fogueira Então bota no bando aí, vai meu filho Que eu não lembro mais Bando Mestre Cocô E Batalheba Qualquer um aí que cê Formar bando normalmente Gente Beleza, aí agora eu consigo quitar o... Cê tá no bando? Não sei Ah, membros do bando Batalheba foi criado Unvidar Você tá com a estrelinha em cima Chegou o convite? Chegou o convite? Chegou o convite pra banda Segure Start pra aceitar A barriga do barraco foi transferida pra cá acho que agora foi agora dá para cozinhar só não sei se eu tenho alguma coisa para cozinhar baixa e isso mesmo tem até carne de tartaruga carne de caça de aves carne de porco depois ele guarda tudo na bolsa sim tem umas carnes aqui que tá um ano guardado a mofa não é carne seca disse que era isso que eles comiam mesmo carne seca como é que faz para ele fritar mais rápido é segurar o cabelo aqui ficou muito branco nesse jogo tá um pouco no futuro e amanhã é que tá parecido a barbuda assim eu tô de novo e a barra cresce muito rápido e meu cabelo cresce rápido vou deixar o cabelo crescer tá na hora de fazer o mullet beleza acho que acabou minhas carnes dá para fazer café né café não é para nada né um cafézinho igual se rola trocou a destinência um cafézinho a pessoa da bebida para guardar não me lasquei né virei café só dá para beber efe só na hora não é muita carne acabou suas carnes acabou vou parar de comer a água ou a sua mãe Não sei, cara, deixa eu ver Vou fazer uma poção aqui Óleo de cobra potente E o óleo, não dá pra fazer não, hein? De arma? Acho que não Fazer por quê? Com gordura de porco? Não sei, ué Deixa eu ver se tem como trocar item Itens fixados Armas Não tem receita disponível de armas Como é que será que tem receita disponível de armas? Menos do bando, é geninho Expulsar, ver a sinal de habilidades Ver bando, mensagem, denunciar Ver cartão de jogador Vou te denunciar Reputação Sua reputação é honrada Oxilidade baixa Qual que é a boa? O que a gente vai fazer? Deixa eu ver se consegue deurbar no chão alguma coisa X descartar Garra de osso negro Pino de marfim Uma paração de atividades Descartar Ver se vai cair no chão Não caiu Eu descartei uma parada e só perdi ela Só sumiu Vamos no armeiro Vamos no armeiro Como é que está a minha arma Vamos então Eu não estou vendo ninguém nos mapas Realmente não tem ninguém Eu vi um cara Como é que você viu Que eu estava ruim Que eu estava o que? Suas armas estavam A minha está bem ferrujada É a condição É a condição da arma Se eu seguro aqui A condição está lá embaixo Vai perdendo Vai perdendo É como se fala Qualidade Tá Vou ver no mapa aqui O armeiro Agora eu não sei se meu rifle melhor Aqui é o O Lancaster A gente está longe Valentine É uma viagem rápida Aí perto Vamos para o Valentine Sei não Mas parece que eu estou cheio de arma Igual Pode ser Ou é a munição É a munição É Você põe para o lado E vai apertando a RT Para mudar A condição das minhas armas Estão ruins Procura uma viagem rápida Ó Minha próxima viagem rápida Vai ter desconto de 100% Que chique Essa arma aqui Como diria Július Igual no papai Não é aqui não? A viagem rápida? Eu marquei a viagem rápida Eu marquei no mapa É descendo aqui Aqui ó Já está aqui Já passamos? É É para ir para onde? Ele me cobrou uma manutenção Aqui do acampamento Vai Valentine 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 0 reais Pôs só seu cavalo aqui Uhmm, viagem rápida também foi de graças. Vamos! Nossa, ficou de noite. Pronto, já tamo já no lugar? Acción Anon Collective Aquele cara É algum cara Melhor não hostilizar ele Mas é um personagem né? Não, é É uma pessoa É um jogador Ele andou devagar, assim como se fosse Ah, também anda É pra gente ir a pé mesmo? A gente vai a pé, tá aqui pertinho Ninguém rouba nosso cavalo lá não? Não, chama ele Se quiser a gente pode fazer uma missão dessas de recompensa Pode Espere um minuto É isso que eu acho que é? Há muito tempo Então, o que você está fazendo hoje? Ok O cara falou que faz muito tempo que não vê a gente É, tá vendo? Artigos Eu quero acessórios Vai passando a página aí Pode ir pra armas Calma Olha só As armas estão em oferta Ah é? Uhum As minhas munições Parece que tem umas armas novas Escorpeta Ah não Esse aqui eu já tenho Batata vermelho com o negócio vermelho assim E o vermelho é a oferta Plenty de razão para isso, Valentine Olhe para a arma Olhe para a arma Escopeta rara, 180 reais E ela é rara mesmo? Tá muito barato Tá muito barato Parece não Você tem 3.300 Ah, tem 3.300 Por Por De dinheiro Nossa, comprei um monte de óleo para a arma Comprei 6 Ainda vou comprar mais de 6 Já vou comprar logo esse bitfield aqui Comprar esse bitfield A gente A gente gasta dinheiro é A gente gasta dinheiro é Deixando a arma mais bonita né Cuidá Cuidá O Sheriff tem que passar o olho nas armas Tem que passar o olho nas armas Aí Vinte dólares Vinte dólares Uma bira melhazinha Boloneta não Tá doido, mamadeira, 60 dólar. Mamadeira? Mamadeira. Bom, bom. Nem dá pra ver essas coisas, não sei pra que que os caras botam isso. O que? Ah, entalhe da arma. Ah, eu mexo. Nem dá pra ver. Bom, tá bom. Agora tudo desceu. Ready to go, ready to go, ready to go, africatnacho. Já limpei umas armas aqui. Elite food então, que eu comprei, né? Elite food. Deixa eu limpar essa Lancaster aqui. Acabou tomando um coelho desse cavalo. Por que você tá mexendo aí? O cavalo tá doido aí, cara. Eu tô atrás dele, só. Está. Está. Olha ele. Está agoniado, velho. Caraca de cavalo. Aí, desagarrou. Você que tá atirando aí? Não. Deve não tomar um tiro. Tem um cara passando aí mesmo. Ué, agora eu não tô conseguindo trocar. Acho que a gente tá perto do cavalo aqui, será? É, acho que era. É, porque as armas estão no cavalo. Beleza. Agora deixa eu ver aqui essa arma aqui de baixo. É, rifle de precisão. Cuidar dele. Limpar a minha escupeta. No meio da madrugada, a gente toma arma. É, daqui a pouco a gente toma um balaço. Toda hora parece que é um aí. E a arma. Engraçado que tem umas armas massa no... No... No de história, mas aqui... Aqui também tem. Tem como fabricar a arma, só que tem que ter a receita. Ah, vamos fazer, ué. Mas como consegue a receita? Tem que saber, tem que aprender. Eu vi lá a fogueira que tem como fazer. Não sei se tem como no online. Deve ter como fazer esse óleo também, cara. Com certeza. Com certeza. Com a minha arma. Pronto. De boa. Tem como criar item caçando pele e tal? No online? Eu não me lembro que tinha negócio de fazer a armadura, né? Essas coisas. Armadura? Armadura não. É. A roupa, né? Deve ter que ir em algum lugar. Tinha um lugar no meio da mata. Não, mas isso era no modo história. O armadilheiro, né? Tá rolando o maior tiro aí. Deixa eu pesquisar aqui na internet. Vamos arrumar. Vamos arrumar uma confusão. Compartilhar sua live. Seu áudio tá incluso? Tá. Prova em, compadres. Prova em, compadres. Ai! Opa! Tá rolando uma treta por aí. Ah, vou pesquisar se tem algum armadilheiro. E aí, e agora? Qual que é a programação? Oh, me cobrou 1,50 de manutenção desse tábulo. Armadilheiro. O cavalo tem lâmpada. Ah, é porque a gente é... É que é? Colecionador? Qual que é o colecionador que tem? É. Red Dead Redemptive, criatragens. Vai que é do online? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia e mais um Guia de Red Dead. Os caras pedem um tiro aqui. Vou sair desse cavalo com lâmpada aqui porque... Espera aí, como é que eu desligo a lâmpada do cavalo aqui? Vai sobrar pra mim aqui. É, vamos sair daqui. Vou vender essa pele aqui. Falta quebrando. Eu ia vender o negócio... Eu dei um tiro no cara. Puta merda. Matou? Não, não acertei não, ainda bem. Só que agora ele não vai querer me vender. Ele continua tranquilamente, então. Não, ele tá abaixado lá. Ele não vai vender. Não vai comprar meu negócio agora. Ah, agora ele voltou tranquilo. Não, o cara que tá cortando os bifes ali? É, ele tava abaixado. Oh, olá de novo. Nunca vai ter que pronto, hein? Cadê minha pele que eu ia vender pra ele? Vou pegar lá. Tá muito hostil o lugar. Eu vou ficar de trabuco na mão. Não tô conseguindo pegar minha pele na julesca. Julesca. Mandar fugir, escovar. Vou pegar uma missãozinha de recompensa aqui. Você é bom de laço, né? Eu sou ruim pra caramba de laço. Pegou a missãozinha? Apenas líder de bando... Apenas líder de bando... Apenas líder de bando pode receber uma recompensa. Pode receber... A missão. É, você tem que vir aqui pra pegar. É, gente, locarpo. O pau tá quebrado. Acho que o jogo bugou, porque não tá aparecendo a pele do... Do veado que eu matei. Pela vez que eu botei a cara atrás dessa prisão aqui... Os caras estavam falando umas coisas lá e foram lá e fecharam a janela. O jogo é muito doido, né, velho? Aonde você viu essa missão aí? Eu tô aqui no xerife. Ah, mas eu não... Eu não sou... Será que eu sou o caçador de recompensa também? Ah, dá pra pegar sim. O cara falou que eu sou forte com uma arma na mão. Dentro do xerife aqui? Do lado aqui não, do lado, do lado. Eu acho. Ó, tem um cara vermelho ali. Caramba, 30 de ouro a recompensa? Ah, não, não tem licença. Pô, mas... Eu tinha licença. Como é que faz? Eu que tenho que ser o host do parado, então? Você tem que ser o líder do bando. Eles têm como passar a liderança. A cavalo do cara tem chifre, velho. Itens... O resto do bando. Menos do bando. É excelente. A gente pode desfazer esse bando e sempre criar aquele mestre cocô, que você é o líder. Tá, desfaz então. Bando... Bando... Menos do bando, configurações... Vamos dar pra... Bando, sair. Bando, sair. Vamos lá, bando, novamente. Aí você criou o mestre cocô. Entrar no bando, novamente. Você consegue entrar, velho? Já entrei, já. Fácil, né? Fazer uma... Uma gangue. Deixa eu ver aqui. Quando você viu que era 30? Não, era 30 de ouro pra... Pra... Pra mim tirar... Uma licença de... A licença, né? Uma licença de... Caçador de recompensa prestigiado. Eu tenho 10 de ouro. Vamos pegar essa mulher aí, então. Eu peguei ou não peguei? Não sei. Caça de recompensa. Mais por céu. Mãe por céu. Ou é mãe? É... Já prepara o laço aí, que eu sou ruim de laço pra caramba. Tá. Não, mas... Vou deixar na... Porque na hora de chegar perto, a gente vê. Vamos lá, então. Ah, vou pegar no laço. Parece que tem um negócio vermelho aí, nessa direção aí. Mas é o lado, não? É ela. É que a gente tem que ir. É. Opa. Pera aí, vamos botar o... Deixa eu botar no mapa aqui. Ela tá andando aí, ó. Tá andando. Vamos buscar ela. E o dedo, dá um alert. Hã? Já tá com alert. Só espancando. No dedo. Só espancando lá. Tem que comprar um kit de reparo pro botão A. Eu tava andando aqui agora há pouco. Hum. Aí eu andando distraído. Porra, deu uma porrada na carroça. As doideiras que tem esse jogo, ó. Atropelar cavalo. Ó, aí. Ela tá perto, ó. Ixi, matei um monte, ó. Ela tá na carroça. Ela tá andando à frente. E agora? Meter fogo? Nossa, é muita gente que tem. O que a gente vai fazer? Caralho. Você que meteu fogo? Eu não. É esse que meteu fogo na gente. Pior que eu já fiz cagada aqui. Peguei ela. Peguei ela. Ela laçou? Aham. Deixa eu tentar te ajudar aí. Aqui é bom no laço. Marrei, marrei. Caraca, você é bom no laço mesmo, hein, véi. Peguei ela pelo pescoço. Quase matei a véia. É uma véia? É, é tipo, deixa eu olhar pra cara dela aqui. Não, não é véia não. Azul fez de véia. Como é que a gente faz pra revistar os caras? Saquear. É, Y. Ah, eu podia ter saqueado ela. Vambora. Tem tempo a missão, hein. Tem tiro aqui de novo. Tem tempo, hein. Vambora. Tá. Deixa eu ir lá. Tô com a vaga só correndo. E os tiro tá comendo aqui atrás de mim. Calma aí, calma aí. Tô indo, tô indo. Já tá lá, já. Tô chegando. Caçador de recompensa, você vai ir atrás de você. Caçador de recompensa. Caçador de recompensa. Mata ele. Caçador de recompensa melhor que você. Tô vendo. Acho que eu tô na profissão errada. Você quem começou a batalha lá? Foi eu. Eu fui, armei o laço pra jogar nela e eles começaram a atirar. Eu acho que foi isso. Eu matei o caralho que tava correndo. Tinha que entregá-la com vida mesmo? Ah, geralmente é morto ou vivo, né? Deixar a justiça decidir. Opa! Direitos humanos? Direito dos humanos. Jogou ela aí? Aham. Pagamento tá na mesa. Esse aqui vai me manter a companhia por um pouco. O que é que se diz no pôster, é tudo bem aqui. Acabou. Então concluí. É, ganhamos 0,1. 0,1 de quê? De ouro? É. Não, 0,08. 0,08. Sei lá quanto que ganhou. Acho que é igual o Bitcoin isso aqui. É porque é supervalorizado. Tô vendo. 0,0,0,0,1. Vamos pegar mais uma? Pega. Essa foi relax. Foi. Acho que agora aqui é 2. Vou ter que dar um jeito de pegar um também. Morto ou vivo? Vivo, morto. Colo sem vida esse aqui, ó. Alejandro. Vai até o acampamento. Nossa, vocês tão bem longe, hein? Tão? Um pouco. Parece que vai chover. Ah, é? Já picou uma bola na frente? Sai. Nada ativou. A merda ficou a de sniper. Muito pra caramba. Muda. Não, aquela hora da batalha. Ah, porque você devia estar limpando ela. Eu tô com a escopeta aqui, ó. Pro cá. Não, não. Ah, caiu um raio, ó. A gente não toma raio, não? Não sei. Sei que tá caindo um tempurado. Desse jogo aqui eu não duvido de nada. Pô, podia... Esse ar, pra ele correr, a gente podia só segurar um pouquinho e o cavalo correr, né? Não ficar apertando. Mas se você segurar ele corre, só que não corre muito. Ele trota, né? É, na cabeça do servo. Vou pegar uma carne aqui. Tem aquela câmera de caça, também. Você aperta o LS e RS junto. Aí você vê os animais. Olha só, é... Como você conseguiu compartilhar... O quê? A live. Compartilhar? Você falou que você ia compartilhar. Ah, eu joguei no YouTube. No Facebook, quer dizer. Ah, tá. Eu pensei que você ia compartilhar no seu canal. Ah, não. Aí tem que ter um monte de treta, né? Pra compartilhar no meu canal, eu tenho que te passar a minha chave. Ah, tá. Deixa pra lá. Tá perto, hein? Olha os dois. Hum, é dois? São dois. E aí, vão lá, maciota? Matar todo mundo? E aí? E aí? Ganhei a carabina aqui. Vai dar muito trabalho. Vamos matar todo mundo. Você é do cavalo. Matar todo mundo. E aí, pode começar? Você atirou no que eu tava mirando. Você tá ligado que eles fogem, né? Eles começam a matar todo mundo e saem correndo. O alvo procurado foi morto. Matei os dois. Acho que já era, né? Já era. Os alvos tão aqui, ó. Só saquear agora. Tem que entregar eles. Saquear eles. Talvez eles tenham alguma coisa. Onze centavos. Bandido pobre. Você perdeu o chapéu, hein? Qual que é que eu tenho que pegar esse aqui? Tá no chão? É. Enorme minutos pra entregar ele. Ah, dá tempo. Tô indo na frente. Pô, joguei o bicho no chão, velho. Passei com o cavalo em cima. Você viu que a gente completou o desafio diário, né? Aquele negócio de limpar arma. Ah, é? Deus te abençoe! Que diabos? Que diabos? Dá uma cenoura pra ele, peitado. Eu tenho tônico aqui. Só que é tônico de vida. Se a gente pegasse e assaltasse essas carruagens... Pra que dava dinheiro? Eu lembro que no modo história, tem um cara que recebe carruagem. Aí você vende pra ele uns 40 dólares. A gente podia fazer uns assaltos, tipo um assalto a trem, né? Tem como, será? Tem como. Acho que não. Não sei. Só no modo história que dá. Só no modo história que dá. Pô, deu um dinheirão danado aquele assalto ao trem. Hoje eu tava passando ali perto de um... Perto de uns caras, uns presos. Opa, cair. Ih, rapaz. Ficou um cavalo dentro do outro agora. O que você arrumou? Ei lá, ficou um cavalo dentro das cabeças. Ah, não é? O que você arrumou? É aqui no fundo que entrega quando tá morto. Ah é? Vai girar sabão? Ei? Tá marcado aqui. Eu não consigo passar. Só joguei aqui no meio da lama. Você está em casa. Tudo é o mesmo, mano. Dois sem vida. Acho que você perde honra. Ih, que droga, hein? Que droga, perder honra? É, você quer honra pra quê? Eu quero ficar honrado. Pegar mais um? Acho que só tem mais um. Pega aí. Ó, estou igual com o Beto Carreira. Quer dizer, eu acho que não tem nenhum aqui. Ah não, apareceu aqui. Comprar licença de caçador prestigiado. Quinze dólar. Quinze ouro. Tem, pô? Queria um de prestigiado, velho. Tem quanto de ouro? Eu tenho dez. Pô, eu tenho... Pô, eu tenho... É, tipo assim... É o quê? É o número maior ou o número menor? É o maior. O maior é só um, eu acho. É o amarelo. Então... Eu tenho um grande e o 72 com tracinho embaixo. Então o 72 é centavo. É. Uau, como é que eu consigo ouro? Fazendo desafio diário. Só? É. Qual o próximo desafio diário? Ganha bem pouco ainda. Vamos ver aqui, ó. Perto pra esquerda que aparece aí. Desafio diário. Nove. Geral. Ó, armas limpas com óleo para armas. Três. Que é essa aí que a gente fez, ó. Agora carcaças de aves pequenas coletadas, ó. Carcaça o quê? De aves pequenas. Inimidos não jogáveis atropelados. Aí, só atropelar cinco NPC. Então vou atropelar um ali, mas aí eu vou... Vou ser caçado. Ah, atropela na estrada, pô. Atropelei um. E aí? Montou, será? Ninguém nem viu. Ninguém nem viu. Deixa eu ver aqui. Tem que atropelar cinco? É. Tá todo mundo a cavalo. Tem que ter mais um. Ele caiu? Deve ter caído. Não sei. Subiu. Vou atropelar a outra aqui. A Julesca tá sem controle. Atropelei. Será que tem que... Isso aí deu pra ver o sangue jorral. Atropelar devagarzinho? Atropelei um. Deixa eu ver se contou. O sangue jorral. Não contou, não. Acho que tem que fazer jorral o sangue, não? Será que tem que matar? Inimigos não jogáveis atropelados. É... Não rolou, não. Atropelei jorral. Inimigos não jogáveis mortos sem uso de mira. Ih. Bom. Eu atropelei o cara aqui também. Será que tem que atropelar de carro? Tem desafio diário de... Atropelar de carro. Atropelar de carro. Eu... Não sei o whatsapp aí. Aquele link. Daquela página. Ih. Deixa eu olhar aqui. Acho que é só procurar Red Dead. É mapa interativo. Collector. Eu tenho certeza que atropelei o bicho ali de boa. Eu também. Mapa interativo. Correcionador. Tem que pensar que eu tinha uma roupa melhor. Ah. Eu acho que eu tô sujo. Aí. Você tem que tomar banho? Eu tô sujo de sangue. Que a gente carregou o bicho nas costas. É. Até o cavalo ficou sujo de sangue. É lá. Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Link do mapa. Jean. R.O.P.K.E. Toma. O que é que eu tô procurando? Não sei. 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 Hum. É o que que a gente tem que procurar? Herança de família Será que tá transmitindo no YouTube? Tá dando umas tretas aqui Deve tá Ó o cavalo deu um cagão aqui agora Deixa eu tô olhando o mato aqui A gente tá em Valentine né, tem duas aqui perto Tem uma aqui dentro de Valentine Cadê? Pente de cerejeira No hotel Marque aí no mapa É no hotel aqui Bora lá Beijo Ó o controle tremendo Usa aquele olho Como é que usa mesmo? Que eu não lembro Afunda os dois direcionais Junto Tá dando Deixa eu ver Ele tá piscando essa Essa Comoda É porque deve ter alguma coisa dentro As colher gaveta Só tem as meias do cara Ah continua piscando Ela mas Mas não é aí Não deve ser aí não Aqui não é não? Já ouviu tudo? Não Nem não Espelho É aqui ó Tá vibrando mais forte Deve tá no outro quarto Deve tá no outro quarto Achei Beleza Só mais dois Eu tenho nove Dessa coleção Já fiz diários Itens coletados Um de seis Ué tem que coletar seis itens Não era só três Deve ser da coleção É só três Ou deve ter Agora que que a gente faz Agora é um pouco mais em cima ali Marcar no mato Pera aí Se eu marcar Nossa tem Engarrafamento De carroça Aqui Consegue Marcar Ver Mas eu marquei Não Não Tô vendo não Nada Então me segue Não no mapa Como você faz? É nessa casa aí Já? Já 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 tô até escutando Tem uma carta Aqui Não deve ser Carta não Ah agora parou de fazer Não Tá fazendo barulho ainda Tá lá dentro? Acho que é nessa caixa aqui É Cadê a carta Que cê achou? Tá lá na mesa Lembra que a gente é Varrendo o mapa Atrás do negócio Ah eu completei todas as coleções Como é que é? Completei todas as coleções A gente Ih Chegava lá Vendi esse negócio Ficava rico Tá Deixa eu ver aqui E agora? O próximo Mas Não tem nada mais divertido Não pra fazer? Como assim? Tenho Era bom a gente ter aquelas Aquela Aquela Prestigiado Mas eu acho que não vou conseguir Quinze Quinze de ouro Tão cedo Não Agora tá tudo longe Os verões de família Ah que a gente ganha ouro também É fazendo aquelas Missão Missão não Aqueles jogos Fazer os jogos E ganhar ouro Laranja Jogos online Tem o dobro de XP Tá falando que tem o dobro de XP Esses dias Hum Vão lá Vão ali Pegar o último Deixa eu ver Renovou aqui Me siga Me siga Vou ver Vou ver se eu consigo Atropelar uns NPC No caminho Se atropela ou passa em cima Pra garantir Sua próxima viagem Terá 100% de desconto Na estrada Na estrada Estão tudo a cavalo Ficando a pé Tem gente que anda a pé Segura IA pra andar Ela viveu nessa velocidade Sobando Tchau 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 vai que muda mesmo a câmera é os dois quadradinhos o cabal tá cansado a gente volta a jogar esse negócio e volta a fazer missões de colecionador eita tentando pegar um viado aqui no março tem aquelas missões de caçada que você tava falando é eu queria ver se tem algum acho que eu me fudi eu queria ver se tem algum você pegar pegar uns itens né pra construir equipamento o cavalo tá pedindo a escovada escovadinha no cavalo vai ter escovada não as vezes você tá sem escova não tem escova tava muito rápido o cavalo ficou satisfeito cada bem que não tava longe né já era pra gente ter chegado o cavalo montanhês agora eita cai o seu cavalo sobe esse negócio não viu ah uma carta aqui ó não tem coisa que tremendo ainda eu vim atrás do eu vim atrás famílias tá dentro da casa prêmios do clube nível 2 que que é isso não sei achei uma cigarra a gente ganhou uma luva é ganhou uma luva não sei porque que ganhou uma luva gin aonde peraí dentro da casa biscoito aham pêssego ah mas o gin não é item é item de vender é item de comer ah porque tem os itens de garra de bebida também que são não peguei um um bracelete só que ainda não é um negócio não ah tem uma porta aqui ó tá aqui dentro tá aí a escova hein café em pó pronto desafio diário 0 0 0 0 0 1 de ouro caramba cadê o negócio dentro do armário hein mas é parece só um negócio relativo a gaveta mas é parece só um negócio relativo a gaveta pegar quanto deu de ouro? 0,1 puta merda prêmio geral desafio diário prêmio geral desafio diário ah se você colecionar se você achar 6 a gente achou 5 se a gente achar mais um a gente libera outro outro item que foi colecionado então vamos amachar outro item que foi colecionado carcaças de aves pequenas colecionadas carcaças de aves pequenas colecionadas olha tem a naturalista moonshiner caçador de recompensa a gente já é colecionador e caçador de recompensa você é eu sou só colecionador tem mercador mercador eu acho que eu atirador de elite não atirador de elite não é não é não ou vermelhas mercador a gente tem que fazer também com ofícios detentor de metal certamente eu sou só um detentor de metal Alguém mandou mensagem aqui no YouTube, alguém tava vendo, não sei quem é, Matheus Moura. Abraço Matheus Moura, eu não te conheço. Cadê? Você desceu aí o barranco? O cavalo vai cair aqui. Desceu escurricando. E agora, o que vai ser? Vão pegar mais um item com o seu nave? Pode ser, pra gente completar a missão, ou depois a gente pode fazer um daqueles eventos, né? Eventos online, talvez. Lá também dá ouro. Deixa eu ver que eu não sei mexer direito nesse mapa. Eu queria saber como é que eu apago a luz do cavalo, chama muita atenção. Vai nos itens do cavalo, eu acho. Vai, deu uma beterraba pro bicho sem querer. Aonde é que a gente tá? A gente pegou cá, tá, tá. Kit de colecionador. Tem uma joia perdida e aleatória. Tem uma joia perdida e aleatória. Como assim? Uma joia perdida e aleatória. Tem que pegar com um detector de metal. Que legal. Nossa. É cara, tem que gastar um tempo percorrendo o mapa inteiro atrás desses negócios. Porque eu tenho quase nada. Acho que eu limpei o cofre quando eu parei de jogar. É por aqui, ó. Tá aqui pertinho. Aí, vamos descendo. Aqui, ó. Calma aí. Bom, eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Vou gravar? pode gravar? Cava aí então. A gente ganha dinheiro, principal, vai lá e leva a nossa grana. Ele vai lá e leva a nossa grana. O que disse que é? Aperta R É detector de metal isso aí? É, LR LR mais itens Ah, você já achou Ah, tá Achei Ó, tem uma câmera fotográfica Cadê você? Como é que eu pego aqui o negócio? Aperta X pra cavar Ah, tem que pegar A gente tirou a foto sua A gente tinha que negar esses lugares pra tirar as fotos maneiras que a gente tirou aquela vez A gente não mudou ainda Tem que tá rico Tá rico Cara da riqueza Agora, uma missão de ação agora ou então fazer aqueles jogos, não? Vamos pegar uma de... Desse aí, de recompensa Vai lá, você que manda Mas só que... De recompensa tá com exclamação em cima Será que não zerou tudo, não? Como é que vê as profissões? Como é que... É... Eu tava vendo aqui agora O ofício É no menu da direita? Deixa eu ver aqui A bolsa não Moonshine naturalista Ah, naturalista não tinha não Se fazer sete desafios gerais Você ganha trinta... Zero trinta de ouro A gente fez dois de colecionador Como que você chegou aí? É o progresso? Não, é... Eu fui em desafios diários É, tem caçador de recompensa Um Naturalista Moonshine Que tá travado Não sei porque Requer o nível 5 de mercador A gente tem que ser mercador A gente tem que ser mercador primeiro Compra mesa de açougueiro Em arranjos e modelos Pra iniciar o ofício de mercador Faça até quanto que é a mesa de açougueiro? Quinze de ouro Eu tenho dez É quinze? É A gente tem que fazer os desafios diários primeiro Pra depois a gente ficar rico É... Tem que ser Cadê o colecionador aqui? Que eu não tô vendo Naturalista Caçador de recompensa Ah, não O colecionador já tá 100% aqui já Já tá nível 20 já Deixa eu ver que nível que eu tô É em progresso? Você foi? Ó, eu fui no menu Progresso Progresso Ofícios Ofícios Mercador principiante, ué Missões de história Será que eu já posso ser mercador? Ah, não Oi? Não sei Ei, e esse missões de história? Ei, tem sempre um ofício que fica mais barato Na semana Qual ofício? Não, tem sempre um que fica mais barato É, mas não é o caso, né? Que no caso eu posso Eu posso ter um ofício Vamos lá Na recompensa Recompensa não, é É Ah, naturalistas São especialistas Vídeo selvagem Rastreiam, estudam animais Trocando os amores Materiais Coletam por Ah, naturalista É caçador, ué E o que precisa Pra ser naturalista? Fale com Harriet David Port Aonde? Vou procurar Vamos Vamos lá naquele negócio de recompensa lá Que eu marquei no mapa Você consegue ver? Consigo Não, né? Por que que a hora você não conseguiu, então? Porque você é o mestre Oh Do bando Opa O cavalo Tá voando Aqui Cortei um caminho Aqui Quase o cavalo caiu Vai matar Seu cavalo Quando o cavalo tem que ter uma poção Não Não, acho que não é esse aqui E volta O modo história que volta Aqui Acho que não volta não Tá arrastando o cara no laço Ah, morreu Assassinato Putar esse cara Tem um Red Dead 1 também Um dia sem quiser se animar Ah, o meu não funciona O jogo de Xbox 1 Xbox que é Sério? Xbox 360, né? O online não Merda, hein? Ele até deve entrar no jogo Mas não salva Tem que resolver esse problema Red Dead 1 é legal também Eu já joguei Jogou de que? De Playstation? De 360 Davi tinha um Xbox 360 Porra, Davi? É Ainda teve mais videogames Que a gente já É Não sei por que ele saiu do Xbox 360 E comprou um Playstation Alguém comprou, né? Aqui, aqui Tem uns quadros Vamos fazer então Uma missão? Giro Gregorio McFarlane Eu tinha que Eu vou vender Aquele cavalo Que tá lá no estado Porque Fica comendo meu dinheiro Olha Tem procurados lendários Aqui Dá pra pegar, hein? Tô perto do cara Aqui Achando que é você Do NPC Ah Tem uns procurados lendários Gostei Vamos pegar esse aqui Então Vai Seu setanque Lendários Isso aqui é bom No No laço Apareceu aí Uma imagenzinha Tá carregando os negócios Tá carregando os negócios Tá carregando o negócio aí Ei Udof Ei Udof Cecil Tucker, seu pai foi um covardeiro, matando boas pessoas no seu dorme, e ele já foi um covardeiro desde agora, fugindo e escondendo, mas eu te digo, se os seus crimes são suficientes, eles vão se juntar com você. Eu ouço que ele foi para os Raiders de Lemoyne sobre o Fort Grendit, esperando que eles nos protejam. E, provavelmente, eles vão. Up a ponto. Eles pensam-se-se guerrillas-se-mão, então eu vou se preparar para um tipo de atacado de alguma forma. E aí, peraí, já tá indo? Tô, oi. Vai ter muita gente comentando no seu... Hum, vai fazer sucesso. Ah, vai. Alguém comentou alguma coisa em japonês que eu não faço ideia. Esse aqui vai ser tenso, hein? Ele é vivo ou morto? É vivo ou morto, será? Vírus da equipe 2. É... Deve ser difícil esse... Missão. Tinha que tentar matar esse cara na surdina, né? Parece que ele já te viu. E agora? Agora a gente tem que matar todo mundo. Toma na cara. Ó, tem outro lá em cima. Beleza, e o cavalo? Que cavalo? Se o cara fugir, a cavalo. Não tem outro. A cavalo, hein? Vai olhando no mapa. Giro na bunda. Inimigo. Matando todo mundo, né? Agora, cadê o cara? Tem que procurar, acho que ele tá escondido. Onde que quer recarregar? Eu lembro que tem um... Tem um... Um esconderijo nesse... Nesse forte aqui. Você sabe onde recarregar, mano? Que eu esqueci. Ou não recarregar? É B. Procurso se é seu? Como que esse cara tá aqui? Escondido igual? Opa! Tá aparecendo... Cercado agora. Olha o monte de gente. Que que tá acontecendo? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Tá vindo gente de todo lado. Caraca! Cercado agora! Ah! Errei! Que que... Nossa! To me escondendo... Do lado da... Do dinamite. Ai! morre não a vida é você eu tô tentando tirar você não é o cara mesmo captura o cc eu vi o voo morto será que ele tá fugindo é isso ele deve tá fluindo ele tá fugindo agora joga vamos pegar o cavalo fazer o cavalo ela tá aqui sebo nas canelas agora eu vi pra onde ele tá indo ele tá aqui em cima tá longe não mas tá cheio de gente foi não tomei um tiro aqui velho morri eu acho eu acho com certeza você morreu consegue me reviver consigo peraí deixa eu comer uma carne aqui vai acabar o tempo a gente tem duas vidas caramba rapaz morri gastou as duas vidas então gastou mas agora a gente não pode morrer mais vão se escondendo se ele não tá fugindo tá bom não tem tempo na missão tô na maciota deixa o sniper aqui acabou minhas balas agora é ah não prêmio de combate nossa eu tô dentro do pagode aqui agora valeu tô só no sniper aqui ó vai só que eu tô tomando bala aqui ah o cara tá aqui ó vou pegar ele vivo vou pegar ele vivo vou pegar ele vivo ah tô tomando tiro só tem ele peguei ele peguei ele vai vai tirando os cara aí minha esquerda vai não não da do que tira um ac funny É diversão! Oh, best boy! O que é isso? Cadê meu cavalo? Olha lá, tem o cara flutuando, velho! Olha lá, olha lá, olha lá! Bugou! O cara flutuando! Vem, Chulesca! 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 Você já está nos portando! Pé, Cancel! Por favor, tiba-tiba. É uma pessoa inteira, velho! O Khanh Seste. Isto não aconteceu, isto não aconteceu, o que aconteceu... Por favor, me teaching, isto realmente não aconteceu! Eu não decido, isto... Eu... devido para se tratando daí! Ini minha C lastra! Fala! 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 Eles trouxeram isso em si! E aí eles morreram! Eu não tinha uma escolha! Ninguém tem direito de pensar no homem quando eles fizeram essa coisa! Você quer apagar esse cara não? Você parou ele? Você apagou ele? Aham! Bati nele! O cara não cala a boca! Voltou a gritar as mãos! Muito bravo! Você aperta a velha e dá um supapo na cara dele! Ah! Ao invés de calar a boca! Gostei da missão de lendário! Sai da frente! Faz um de rubor! Vai ser dando uma fechada em você! Daqui a pouco eu vou pular no seu cavalo! Seu cavalo é mais rápido? Não sei! A gente comprou cavalo novo, lembra? Por isso que a gente tá pagando a fortuna pro estábulo! A gente tem cavalo guardado lá! A gente tem cavalo guardado lá! A gente tem cavalo guardado lá! Eu sei que a Julesca é a Julesca! A gente tem brava da ruiva! Tu cavalo é ruiva! Por favor! Eu não... Eu não me desejo cair com esses caras! Eu sinto! Foi um acidente! Ah... Vou dar um... ...soco nele! Hahahaha ... Ajuda! Eu falei na tora que eu não tenho, que eu não tenho, né? Acho que, é, dá um preço pra ela. Eu falei na tora que eu não tenho, que eu não tenho, né? Se mesmo se tivesse também. E aí, cadê o ouro, o jabaculê? Cajulesca, cajulesca. Cajulesca, cajulesca. Cajulesca, cajulesca. Ganha o ouro, ganha o ouro? Não sei, acho que não. E essa roupa aí? Cadê meus itens? Você mudou de roupa? Eu não. Tá todo de verde? Acho que limpou a roupa. Limpou, tava suja. Prêmio do clube. É, prêmios do clube. Caramba, vamos parar lá, não sei aonde. Não é do social clube, não? Ah, prêmios do clube. Uma luva. Cal. Tem uns negócios com cadeado. Tem que comprar com... Passos fora da lei. Um par de louros compridos de couro com presos. Que jacaré. Ai, bati a cara na parede aqui. Que droga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, cai do cavalo. Vamos lá. Levanta. Tem estábulo aqui perto? Preciso dar um trato na julesca. Ah, não consigo fazer o lendário não agora. Por quê? Não sei. Será que é só um por lugar? Talvez é porque é a mesma missão. Ah lá, procurar os lendários da cinza. Cinza claro. KCM Miller. Como sem vida. É um ataque perto já? Está para lá. Está para lá para... Para cima. Bandidos mortos valem menos. Uhum. Tem tempo. Tem 20 minutos. Deixa eu ver no mapa onde é que ela está. Está longe. Ela está vindo na minha direção. Está andando? Está. Estou subindo um morrão aqui, cara. Então, ela está vindo na minha direção. Estou subindo um morro pelo outro lado. Vê se você se adianta aí. Ou você descer o tiro nos caras enquanto eu amarro ela. Ah, já está aqui embaixo. Ela está aqui embaixo. Só que está cheio de gente. Tem uma comitiva. Vixe, tem um cara na metralhadora. Posso ser para sentar o bambu aqui? Espera aí. Vixe, vou atirar em mim. Vixe, vou atirar em mim. Oh, droga. Choca de arma. Peguei ela. Pegou? Peguei. Desce o tiro aí. Ela saiu do laço, amigo. Vagabunda. Amarra. Amarra ela aí, porque... Está amarrado. Vou pegar minha arma aqui. Ela quer que solta ela. Ah, lógico. E aí? Ah, claro. Meu Deus. Quanta gente. Aqui sumiu o pessoal. Então já tirou a linha. Só saiu isso, amigo. Vou pegar ela aqui que eu já peguei ela. Cadê julesca? Ela quer que deixe ela ir embora, por favor. Aí um já foi. Pode vazar. Ah, tá gritando igual o outro cara. Já vazou? Estou descendo. O cavalo vai cair assim, muito íngreme. Ah, 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 ah. Sim, vamos lá. O que é isso? 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 Perdi meu chapéu O que é isso? 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 É uma mulher Achar a localização dela O que é isso? 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 O cara falou aqui O cara falou que... Mulher chata do caralho devia se chamar Luisa Mel o cara na internet como assim de quem que tá falando da harriet deve import que harriet mano a mulher que tem que falar com ela para virar naturalista deixa eu ver se eu acho a localização dela ao contrário de deve importe o caçador aposentado gus macmillan promete presentear você com roupas de qualidade feitos com pele de animais e aí o cadê cadê Vamos lá E aí? Peraí, peraí, peraí Online Tá dando uma tempestade já Location Você tinha que comprar a sua licença de... De que? De caçador de recompensa Mas você já é? Você ganha pontos de caçador de recompensa? Quando eu fazendo aqui? Não, eu ganho dinheiro É isso que importa Ah, só dinheiro Ah Se eu desbloquear aqui Deixa eu ver aqui Será que naquele mapa tem essa mulher? É um símbolo de garrafa no mapa Esse trem vai passar em cima da gente? Ela é que nem aquela mulher do... Do colecionador Fica andando pelo mapa Desbloqueei o revólver aqui Pra comprar, né? 600 de conto pra comprar esse revólver cravejado aqui Hehehe Hehehe E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha ali a merda do mapa Ah não, tá ali Ah não, tá ali A gente tá ali atrás de animais lendários também, ó Mas não tem que ter a licença, não, pra ganhar Deixa eu ver Não acabou Olha um cara aí do seu lado, vai bater essa carteira Hehehe O que aconteceu? Parece que aconteceu alguma coisa aqui mesmo Como é que é a cena aqui que eu não sei? Ah, é... LT? Ele acenou pra mim Chamei pro bando É ruivo o nome dele? Kick Rock Scoof O que Quem conseguiu isso? Boa Ele acenou a arma Ele tá acenou ar e vai ter que dar conta de dois né ela tá ele o que é chamar para o bando e não sabe direito que vai fazer rapaz eu tô procurando a moleque vem então procura aí é só o alvo colisionado a tá tendo uns evento em caça ao alvo e eu vejo tem outros matos e aí depois eu procuro essa mulher está perdendo tempo e agora que a gente vai fazer então vamos fazer aquela missão qual você falou aí aqui do trem é chama esse cara para o bando ele tá tá carinho ó carai você me atropelou o irmão que é carinho e também e como que chama é lá onde cria o bando bando e ele tá me cuspindo toda hora membros do bando aí vai estar lá vazio e foi convidar e ele tá me cuspindo também filho da puta ele fumou na minha frente como é que faz mesmo é pro lado não é pra cima jogadores e aí e aí e aí e aí e aí porra o cara tá matando a gente ele me matou agora ele tá fudido eu mandei ele se danar e aí você fez isso eu fiz o gesto eu tava brincando e aí e aí é e aí e agora a gente tem carta branca para perseguir eu é foi na cela e sim Cair agora, acho que quase morri. Cadê ele? Não sei. Acho que ele zarpou. Ele fugiu. Só que eu tô vendo um pontinho vermelho aqui no mapa. Ele tá voltando, ó. Tava voltando pra onde? É ele que? Pra cidade, pra onde a gente tava. Filho da puta! Matou ele? Matei. De sniper? Ele nem viu pegar o corpo dele. Ele me laçou. Mata o cavalo dele. Já matei. Tive que pagar 4 dólares por ter matado o cavalo dele. Olha, ele tá vindo a fria, ó. Tentando salvar o cavalo dele. Vou matar o cavalo dele. Por que que eu não posso matar o cavalo dele? Matou o cavalo dele de novo. Prefiro pagar 4 dólares. Aham. Ele ressuscitou o cavalo dele. Fui lá e matei. Vai tomar mais bala. Cadê esse filho da puta? Porra, eu de novo. Boa, gente. De boa. Matei o cara 3 vezes já. Vou pegar a escopeta aqui. Ele vai vir de novo. Ele tá descendo aqui, ó. Tá descendo aí de novo? Ah não, era um raposo. Ele tá aqui, ó. Morreu. Agora você matou, cara. Quer atirar com o cocô, otário? Ele tá vendo lá do outro lado agora. Olha lá. Lá não... Cadê? Você tá bom de mira, hein? Ele vai acabar denunciando a gente. Ele derrubou meu cavalo. Ih, ele vai matar seu cavalo. Ele me matou, isso sim. Cadê ele? Derrubou, ó. Tá aqui perto do meu corpo, ó. Morreu. Foi vingado. Meu cavalo tá morrendo. Como é que eu faço agora? Você tem remédio? Vai lá e dá remédio a ele. É reanimar. Vai matar meu cavalo. Caiu do cavalo, ele me matou. Eu quero o trégua, eu tô aí não. Ele vai matar meu cavalo. Matou ele? Matei. Ele vai ficar nessa palhaçada até quando? Até ele desistir, porque eu não vou pedir trégua, não. É ele passando lá embaixo? Deve tá, ele tá vindo lá do outro lado. Porra, ele veio de escopeta. Matiota. Cadê ele? Tá escuro. Ele sumiu. Acho que ele desistiu, né? Deve ter. Vamos lá pro lugar que você falou, então. Eu só tenho duas balas dessa arma aqui, velho. Tem que comprar munição. Depois. Pegar minha caça. Você tá compartilhando aqui ou o que? O que? O que você compartilhou aqui no WhatsApp? Eu compartilhei. Ah, é o mapa. Vou esfolar um guaxinique. Ah, é o mapa. Ah, é o mapa. Ah, o mapa. Tô aqui, Hernando. E aí, que que é pra fazer? O do trem? Ou... Ou mais uma kid? Trem? É, vamos escutar o cara aqui. Você sabe, desde o momento em que eu vi você, eu sabia que eu poderia depender sobre você. Ok, bem, nós temos algumas mensagens que precisam de deliria. É difícil encontrar pessoas que vão levar isso para essas cães, e cães, e cães, e cães, e cães. Mas eu acho que você não gosta de ficar desculpa ocasionalmente. Cães de cães? Vamos lá. A baga está apenas ao lado do lado. Ao lado do lado? Cuidado por você. Tchau. Tem 12 minutos para entregar isso. Ah, a gente tem que entregar um pacote? É. Vamos lá. Ah, tem que entregar onde? Pera aí, pega o alforje no correio. Vamos lá. Vai ter que pegar um negócio ali então? É isso? Tem que pegar aqui. Tá, pegamos o pacote. Vai da frente que eu vou esgotando. Pô, você tá voando, hein? Ah, meu cavalo ficou... É um cara atrás, ó. Ah, por isso que meu cavalo tá estranho. Não, cara, atrás? É. Já tá perto, já. É ali, ó. Não, o cara atrás não, é um tigre. É ali, ó. Aham. Ai, caí com o cavalo e tudo. Uma sussuarana. Aqui é matador de onça. Pô, caí de novo, cara. Eu vou te atingir no pão. Que, cara? Tá cheio de... Tem bandido, hein? Tem gente aqui. Ah, fica atrás. Pera aí que eu tô indo. Já matou. É, eu não sei onde que é pra entregar. Onde que é pra entregar aqui? Nossa, tá muito escuro aqui. Entrega que eu respondesse na caixa de correio. Onde que é a caixa de correio? Tô, dude. Tô enxergando nada. Carteiro. Achou? Carteiro. Ah, eu peguei e joguei. Parece que continua. Tem que entregar em outro lugar. É. Caramba. Outros jogadores podem roubar, cara. Não brinca. Valdivar Por que que eu tinha que roubar uma caixa de correio? Por que eu tinha que roubar uma caixa? Essa caixa aqui. Tá, eu tenho que subir um que ficar em Manaos. Eu tenho muita αf Gina. Durante tickets as игры. As freio básicas. um Você gosta de passar no mato também Tem uns caras vindo ai Tem? Não é animal não? Tem uns caras vindo Entrega ai Tem que achar onde que é a caixa do porrei Out Tem mais ainda É carteiro mesmo Tem que entregar 6 cartas 6? É Não deu metade ainda Eu acho que você tem que entregar mais 3 Tem aqui Tem aqui Bandido morto Bandido morto Ah é Eu não fiz ainda não acho essa missão de terra Também não Dá pra ir reto aqui será? Rapaz Sei não Dá mais nesse escuro Um monte de árvore Vai cair do cavalo Não Bora então Vai reto vai devagar Tem uma cachoeira aqui Tem um monte de árvore Tem esse ferrar bonito Tem esse ferrar bonito Já tá entregando Já tá entregando? Tô indo Não Tem um monte de árvore Tá Não 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 Esse caminho aqui é uma merda Falta uma Ai, 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 ai Atenção 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 Deu de nível. Deu 0,16 ó. 0,16 de ouro. Tá rico. Já achei até interessante. Subiu pro nível 40. E agora? Eu tô com 2 dólares, 2 ouro e 40. 2... Não dá, né? O que a gente ia comprar agora? Ah, licença pra... Harriet. Deviport. Onde está? E aí, onde ela está? Onde está? Toda hora tá aparecendo... Eu vou trocar de arma aqui. Vou colocar essa aqui nas costas. Eu vou botar... midfield nas costas. Pô, já deu uma arregaçada já... Minha arma... Depois que... A gente usou. E essa aqui eu vou colocar... Há 8 meses o cara mandou a localização dela aqui. Há 8 meses? Wallace Station. Wallace Station. Wallace Station. Ah, lembrei o nome do... Daquele seu amigo que parece o... Bob Piscot. É Wallace. Wallace. Eu te falei, pô. Eu te falei, pô. Com o Aclean, meio indiano. Meio indiano. E aí, e agora? O que faremos? Vão... Onde tem... Tem alguma... Tem alguma coisa de... Ah, vão... Lá não. Vamos descer essa estrada aqui, ó. Pra pegar a viagem rápido. Pra gente ir em... A natureza selvagem. Que isso? A natureza selvagem. Centro de boas vidas de Strawberry. Encontre-se com o Harry... Ah, a missão tava no... No meu rastreio aqui, ó. Não sei por quê. Aqui, encontre-se com o Harry Estevenport. No centro de boas-vindas de Strawberry. Para saber como iniciar o ofício naturalista. A gente tem que ir pra Strawberry. Ah, é um negócio... É uma lupinha, né? É. Deve ser coisa nova isso aí. Vão descer aqui, ó. Porra, tô sem chapéu. Porra, tô sem chapéu. Opa! Atropelei ele. Pegou um caminho errado aqui. O cara tá com a arma na mão. Eu ia atropelar ele, mas desisti. Tá muito armado. É. Ó, 100% de desconto na viagem rápido. Eu ia atropelar ele. Nossa, caí de cavalo. Burro. 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 Ihhhhhhhhhhhhhhhhh. Eu ia atropelar ele. Eu tinha, ai, mas eu ia atropelar ele. Julesca é a mula sem cabeça, é o caso do lambesome, a criatura que lambesome. É que eu senti o brusinho. Eu vou ver um agora também! Isso é bom! Ok, Sr. Hobbs vai estar aqui para lidar com o taxidermista. Oh, viaja segura, meu amigo. Espera, quem você é? Oi, eu sou um amigo dele. O Cecil tem que... Você tem que ser um... Estresse? Acho que é, são novos. Acho que não tinha não essa impressão. E será que a gente vai ter que... Comprar também? Não é muito suficiente, estou com medo. O negócio está crescendo. E o que você está lá? Você é um cunhante? Gus McMillan, mestre de pesquisa e acessórios. Aqui é o meu cartão. Eu pago em cima do dólar para os animais e os parques. O mais raro, o mais melhor. Não escute ele. É incrível. Como você dorme à noite? No pão de tigre, meu querido. Seria, venha me ver. Você não é melhor que um mortaço. Ok, você estará ouvindo como assim. Você gostaria de tomar isso fora? Eu não quero... Calma, Glenn! Ou seja, quando um cunhante encontra a cura para a tuberculose, vamos conversar. Se a inteligência é o barómetro de quem tem o direito de viver ou morrer, você deveria ter sido mortaçado na primeira vez. É engraçado, não é? Você vê ele? A única coisa que ele tinha na mente era a fome, caro. Mas eu tirou a tramação. A sobrevivação dos melhores, não é? Não é? Se não a sobrevivação dos melhores, você está matando para aliviar seu próprio pocket. Isso é como eu faço meu viver. Nós não temos um rico padre. Você está campado na criação, a menina de bruxos e a conversa e a conversa com a vida wild, o resto de nós, você acha que isso é um grande risco? Isso é um erro! Você tem que fazer essa loucura! Você tem que fazer essa loucura! Você tem que fazer essa loucura! Sei lá! Eu quero falar com aquele cara aqui. É ele que dá as recompensas maneiras. De item. Oh, 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 oh. Desculpa por aquele maldito homem. Harriet Davenport. Eu já estive no campo há três anos, estudando as conexões internas escondidas entre animais de todas as espécies. Eu já vi tudo. A alegria, desculpa, desculpa, desculpa. Hum, nós somos muito mais parecidos do que nós somos diferentes. Eu estou no brinco de descobrir os passos que relacionam toda a vida. Eu só preciso de mais material de pesquisa. Eu tenho aqui notas detalhadas sobre praticamente todos os animais do Aladillo para Annesburg, incluindo os lugares que são realmente impressionantes. Eu seria capaz de vender isso para você. se você se você se comprometerá a me trazer as samples anatômicas de espécies vivas. E promete não carregar mais de um lado animal em busca de a alegria de Gus McMillan. Eu vou te pagar, eu vou te pagar, claro. Eu prometo que eu estou boa por dinheiro. Você não tem que decidir Eu apenas... Nós fomos juntas por uma razão que eu não tenho que estrangeiro. com tónicos que podem proporcionar acesso a novas novas comunicação com outras pessoas. Você tem que viver como eles, comer como eles comeram, limpar como o toto, diga como o mole, amor como o badger. se você ver o que eu vejo, você apenas tem que abrir sua mente. se você acompanhe em busca de descobrir o que é? Acordei na... na sarjeta? e agora eu acordei no lugar estranho e visite reality para comprar o kit de alostragem você tá aqui também onde que a gente vai parar comprar e aquele outro cara é só tem um a gente tem que iniciar com ela a gente correi qual que era o nome daquele outro cara aonde que ela tá ela tá aqui ó ou não gus a vamos visitar o gaza gaza armadilheiro habilidoso que pode criar amuletos peças de vestiário e equipamentos se você fornecer materiais necessários ele também compra animais inteiros peles coros e penas eu achei o gus também longe não vai para lá então o gosto abertinho e tem vários gus a a harriet talenta tá mais longe e parece que nem preciso ter um ofício para falar com o gus não então vamos vamos ver como é que fica um fica sem chupando dedo acredito que não cadê julesca sempre tem vários animais também eu acho que ele não dá missão assim não fala ele deve ter lá os itens para você levar para ele vai fazer alguma coisa a gente coleta ah meu deus tá cortando caminho né eu preciso passar na estrada mas depois que eu matei aquele cara aquele monte de vezes será que minha honra mudou alguma coisa assim deve ter mudado meu o meu batia assassinato aqui comprar um conjunto de vestimentas amuletos equipamentos equipamentos munição ele dá as receitas dos dos negócios quando a gente aperta a gente tem que trazer as coisas ainda apagar ele é pelo visto a pele 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 de castor perfeita fazer um roupas e não é baratinho não é barato não é baratinho não e aí tem um chapéu que acho que é só não precisa dar dinheiro não ah a gente a beleza e aí a gente veio aqui e aí e aí o chupado a espéu do chupado e o reto a mesma coisa eu vou pegar uma outra de nós você sabe que eu amo você o frio de chupado eu não me pego roupas e chapéus cartucheiro Ah, alguém entrou no nosso bando. Como que entrou? Você convidou? Não sei. Nossa, que roupas ridículas. Você está de volta? Pareceu aí que alguém entrou no nosso bando. A roupa é mais ridícula que a outra. Luvas de monofite. Um couro de cabra perfeito. Olha essa calça, velho. Caralho. Eu te enrogo, você sabe? Quer ir lá falar com a mulher? Calma aí. Deixa eu ver o que você está falando aí. As roupas ridículas. Esse Deus faz. Olha, só deu para mim ver os... Os... Como é que fala? Vai passando com RB e LB. Não, mas só deu para mim ver os... Seu traje não pode ser usado com esse item. Com ajunto de vestimenta. Cartucheira. Tanto bom de procurar nas ruas por aqui. Apenas me faz querer sair de retiração. Munição. Olha, ele faz... Faz munição. É, vende munição. Ele vende munição bem mais barato, eu acho. E aí, o que vamos fazer? Equipamento. Vê-lo logo. Ele compra coisa também, né? Deixa eu ver. Eu tenho umas peles para vender, talvez ele compre mais caro. Você tem pele aí também, né? Ah, eu tinha uma porcaria aqui que eu não sei nem o que eu fiz. Não sei se eu descartei. Acho que eu descartei. E aí, pela pele de sussuarana ruim, ele está pagando dois dólares. Nossa, trabalho que deu para matar a sussuarana. Foi rapidinho. Vou vender essas coisas tudo para ele, que eu não... Aí, ó. Pena de águia. Três dólares. Coração de lobo. Deu até um dinheirinho. Não posso. Eu queria pegar mais uns caras lendários. Um... Uns animais lendários? Ah, pode ser também. Mas ele não dá mapa nenhum, não, né? Não, talvez a mulher dê. Espero que você tenha encontrado tempo para um pouco de pesquisar entre todos esses atos. Não sei, tem que pegar as amostras, né? A gente pode matar os bichos e não contar para ela. É, mas tem que comprar, né? Talvez está mais barato ela, se filmando. Deixa eu ver se dá para olhar aqui no progresso. Comprar o kit de amostragem com o Harriette. Açougueiro caça também? Ou não? É mercador, né? Mercador só... Só gerencia, né? As entregas. Tá, peraí. Eu vi lá naquele mapa, tinha uns animais lendários. Localização. Tá, queimar porque eu te passei? Mas animais lendários tem antes disso. Uns ursos grandes. Ah, não é história, né? É. Uá, 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 uá. Achou? Peraí. A pele está chido perfeita, tem alguém de volta. Ah, isso aqui é... É, deve ser item de colecionador também. Ah, isso aqui é... Hum... Tá reparando aqui, que as nuvens se movem mesmo, eu vou... Eu vou na vida real. Move, move, pô. Até a... A tempestade se forma, do nada. Escolhe aí, próxima... Vamo lá, faca. Vamo lá, faca. Aqui, animais lendários. A gente vai ter dinheiro pra comprar o kit com a Heryl. Tá, coloquei pra gente ver os animais lendários aqui. Cadê, não apareceu no mato. Mostrar tudo. A gente tá aí, hein? Como é que o hoda? Não sei. Deixa eu ver no mato. Higgs. Ah, tem um animal ali, ó. Coyote. Caçando a sudeste de strawberry, esse coyote é conhe... Conhe... Ih, tá tampando metade aqui. Ah, cacete. Ah, cacete. Eu tenho um animal lá. Amém? as mais lendais são encontradas aleatoriamente então horário de aparecimento preferido 6 da manhã até as 9 noite valor no materiais cacete dá pra ganhar um dinheiro com essas peles valor no armadilheiro na carcaça dele 28 dólares valor no armadilheiro 14 vamos ver se a gente é afim parece que é por ali perto daquele Z marquei mas você não consegue ver não vai 30 aí embaixo tá tudo nebuloso aqui tudo cheio de neblina é não tô chegando nada pior que o animal que a gente vai caçar prefere o clima limpo vai chegar lá 7 horas vai ficar de noite ele aparece até as 9 por aqui o que é que você quer caçar? é um animal lendário uns viadinho não é isso não passou um correndo pra lá é um coiote o coiote não não era não que saiu correndo que disso tem certeza que é aqui? acho que tinha que ter um alguma coisa tipo o que? É... Algumas chamarias, né? Parece que ele aparece no auditório. É porque tem uma área com que ele costuma aparecer. Vou atravessar o rio, hein? Ou não dá? E agora? Aqui! Onde é que eu tô? Eu vou morrer. Morre. Morre. Morto por mim mesmo, caiu. É um penhasco. Não dá pra descer não aqui. Morre. Ah, essas missões são muito devagar. Não é missão, não. A gente tem que contar com a sorte de aparecer. Ficou de noite. Me segue aqui. É, de noite não vai dar certo não. É lá na... Na Harry, Ed? Pode ser. Pode ser. Esse passarinho aqui. Matei. Pô, caiu depois do penhasco. Vai não, Julissa. Vai não, Julissa. Ih, caramba. O quê? Desci freando. Você desceu? Desci. Você é doido. Pega minha caça. Pega minha caça aqui. Só falta ver que você quer pescar. Quer pescar? Aqui, ó. Faizão, ó. Tem uns peixe... Tem uns peixe pulando ali, eu acho. Você tá ligado que é desafio diário, né? Você pegar... Colecionar... Carcaça de... De aves pequeno. É, mas cadê? Peguei um fazão. Aqui, ó. Só que fazão é a ave média, né? Ele tava... Ele tava voando? Tava. Tô vendo nada voando aqui. Opa. Vi. É um pato. Isso. Colocar. Deixa eu ver. Onde que ele caiu? Ah, ó lá. Pendura ele na beira linha ali, ó. Deixa eu ver se... Se deu progresso. Eu dependei. Desafio diário. Geral. Gralha comum. Tá, e o que que eu faço com essa gralha comum? Pendura um cavalo. Carcaça de asas pequenas, coletados. Três. Ah, mas eu acho que essa ave aqui é maior do que pequeno. Vão indo pra ave, se eu ver uns passarinhos, eu mato. Tinha uns ronda aí agora. Pequeno? Deixa eu ver aqui. O objetivo era qual mesmo? Deixa eu ver. Tô recebendo três cadavros de ave pequeno. Aqui, ó. Pendurado no anjo lesto. É geral? Eu faz um. É geral. Ah, eu não sei. Matei uma gralha ali agora e não... Não deu nada. A gralha é grande. A fazão também é grande. É só colecionar. Eu acho que é só pendurar no cavalo. Só que tem que ser ave pequena. Eu acho que tem que ser de dia. De noite não dá vida. De noite tinha que ter coruja. umудa. Tá, vamo lá na oneião. Pra ver quanto que ela quer. C dort essa porta ao 1979. Tem mais? Pera, vamos flutuar esses bicho aí. Ó, ficou perfeita Essa pele aqui Tá ligado tem uns tipos de De arma, né Que você usa Pra não estragar a pele Pele de lobo perfeita Ciccac Ciccac Tem que ser arco, como assim Vai caçar com o arco então Pra não estragar Não, depende do animal Pegou as pele? Não Ah, e tem um outro perfeito aqui Um lugar abandonado aqui Aquele cara deve pagar uma fortuna Por isso Ah, deve Ah, você tá achando alguma coisa aí? Não Só ferrar Tem uma cruz aqui Você viu? Aqui uma cruz Uma cruz? Aqui jaz? Deixa eu ver se esse aqui também tá perfeito Não Olha só um reflexo Fica certinho Coloca isso aqui no seu cavalo Coloca isso aqui no seu cavalo Carcaça de lobo cinzento perfeito Vamos levar pra vender Fica aí cara Passou vazado Passou vazado Cadê? Vou marcar ele lá Ele tem um B lá perto daquela mulher Só pra você me seguir agora A gente vai vender essas peles Carcaça de lobo cinzento perfeito Carcaça de lobo cinzento perfeito Oh, eu estou feliz de que alguém finalmente vim por aqui. Eu estava caminhando por esses marcadores ali, ah, os graves, e o meu cavalo, o meu cavalo está caindo. Ele quer uma escola. Você me dê uma camada para a cidade? Por favor. Isso não é tão forte. Não levaria muito tempo. Você vai? Eu não gosto desse lugar um pouco. Dá-me as desculpas. Se você puder me levar em Blackwater, eu deveria estar bom de lá. Blackwater. Então, como estamos chegando lá? Onde você quer que eu sinta? Ah, ele vai a pé. Deixa ele ir a pé. Vai correndo. Ele só quer ser escoltado. Só pode usar a escova no cavalo quando ele está parado. Não tem bandido aí. . . . . Não, não. Tá inteiro ainda. Agora morreu. Ou outra? Pudiu um pouco do cavalo? Você tá bem lá? Se estiver perfeito. Não tem lugar pra ele ir no nosso cavalo, ele tem que ir a pé. Só dá pra pôr um, mano. Jogou no chão? Uhum. Tirar sua pele. Você tem que matar um animal com arma com um tiro perfeito. Pra ficar pele boa. Tiro certeiro, né? Dá só um tiro e mata. Acho que o Sussu Arana tem que matar de rifle. Rifle de ferrolho. Vamos indo. Nosso caminho se cruza, se... Separa aqui com a dúvida desse cara. É. Talvez depois a gente leva ele, se ele quiser ir ainda. Ele continua correndo. Ah, acho que agora sumiu. Tem outro bicho aí. Aquele cara vai acabar sendo comido por esses bichos. É mesmo. Sumiu. Vambora. Seguir nosso destino. Acampamento ali. Ficou. 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 Mais, é. Candom�. Ah, do outro lado. Opa, tem um bicho aqui. Isso, que bicho é esse? Não sei. É com osso? É um lobo aí da frente. Doido, zóio. Coloca o copado em cima do bicho. Meu? E tá perfeita, velho? Tá boa. Cadê, Joelê? Tá boa. Tá boa. Deixando um rastro de morte, né? Tão descendo aqui. 170 minutos de live já. Jogo a gente vai jogando, parece nem ver o tempo passado. 2 horas. Ó, cabra. Quase... Quase 3 horas de duração. Cadê meu prêmio? Ah, é carneiro selvagem. Quase 3 horas de live. 3 horas de live. Vou levar o couro desse carneiro pra mim. Vou ficar rico. Chegado. 50 cent. Cadê? Acho que a gente tá chegando. o vídeo não vai. Não vai, não vai. Eu vou fazer isso lá, não vai. O quê? O quê? O quê? É emocionante. O quê? É emocionante. O quê? Tá bom, vamos lá. Porra, tudo centavos. Tudo centavos. Até as perfeitas? Ah, tudo centavos. Dois reais. Um e sessenta e cinco, sessenta centavos. Pé de lobo ruim. Não compensa, não. Ah, tá aí uma carreira que não compensa, hein. Quero centavos. Mas é um trabalho honesto. Ah, é. E essa carcaça que eu tô com ela aqui nas costas? Vende pra ele. Ele não compra, não? Como é que faz? Acho que ele não compra, não. Não, não comprou, não. Já tem uma ali. Ok. Espero que nós possamos tratá-los com respeito de agora. Deixa eu ver aqui. Ah, 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 comprar. Pra ver. Compensa ou não? É rapidinho. Deixa eu ir no banho. E aí? Ah, ah. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na mulher agora. É... Tá. O que você fez? Caiu? Ah não. Bati em alguém aqui. A queda d'água. Eu saí no meio... Eu saí no meio do negócio ali... Eu pelei o cara. E aí? Cai aí embaixo. Morre? É... 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 Não! Filho da puta! Caiu? Aí eu vou bater nesse sujeito. É... 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 Mais ou menos, parece Engraçado, tá bem estável, né? Aham Suave Por que não tá no Game Pass, por isso que o servidor tá bom Deve ser Pô, qual é que alguém Viu uma testemunha lá, velho? Tá passando o cara Eu tô sendo procurado Mas ele não, qual é que ele sabe que sou eu? Olha onde é que eu tô A lojista não atenderá a você Até que o seu nível de procurado tenha sido perdido Tem que fazer alguma coisa pra Tônico de ganho de peso Tônico de perda de peso Ah, ela dá uns tônico Munição sedativa Testemunha Outra testemunha Kit de amostragem, 25 biru biru Vamos esconder nesse mato aqui Tô sendo procurado Crueldade animal Sério? É Eu matei o cavalo do cara É, cara É o que eu suspeitava A gente tem que comprar o... É quanto? 25 25? Até a próxima vez 25 Achei que era mais barato De 11 que era 15, né? É Chegava até ficar 10 Eu tenho 11 Obrigado, fique bem Ela é a sua Mercenária do caralho Quer fazer uma daquelas missão normal, laranja? Tem aí? Não, deve ter no mapa não Missão, como é que ela? Não tem aquelas amarelas mais não? Parecia que tinha umas missão nova É, tô até em laranja Como é que é o nome? Negócio, como é que entra, né? Negócio online, como é que é? O que que cê fala? Ah, aquelas... Aquelas missão que a gente... Aquelas missão não, ó Série online Série de controle? É Série de tiroteio Você quer fazer o que agora? Ou você quer jogar... Solo? Tanto faz É... Vou ver Nossa, esse armadilheiro do online é muito ruim, meu Qual a outra função que tem? O mercador tá 15 também, né? Você tem que comprar a mesa Eu tô com... Faltam uns 3 de ouro pra mim Progresso Eu topo da gente continuar fazendo aquelas missões de... De... De tiroteio, hein? Série de tiroteio? Não Aquela de... De... De pegar... De compensa Ah, pode ser Bom, a gente vai ganhando dinheiro naturalista Assim a gente fica muito parado Nossa, tem que ir lá em armadilo Que cheiro É, armadilha Caramba Prepara pra andar, hein? Bora Sepa fogo aqui no cavalo Vai correr Armadilha é o mais perto que tem? Parece Servo nas canelas O cavalo sobe o morro Acabar matando meu cavalo Nossa Agora você deu lag E o cara ficou de boa Agora deu um lagzinho Até uma viagem rápida Tá 100% desconto Vai passar o trem Ai meu Deus Meu cavalo O cavalo... O trem... O trem passando o cavalo Passa Por que você vai ficar parado aqui no meio? E bate Fica Tem como pular, né? Acho que vou sair fora Medrei Ai Trouxa Ele parou O trem Parou Vamos subir É a estação? Como é que sobe nele? Subindo, pô Justiça Esse maquinista aqui Vou dar uma porrada no maquinista Não consigo Agora com o maquinista Você tá me levando embora Raquel O chapéu dele Tá me levando embora Caramba Acho que ele morreu Ah, eu pulei Vou morrer Ah, eu subi de novo Dá pra sequestrar o trem Sequestra, leva pra uma cidade Aí, então Você matou o cara? Ah Joguei ele pra fora Ele foi em pé Testemunha Puto de veículo Vou frear Não, você tem uma nós de boia Você tá em cima? Tô Ah, acelera essa jabiraca Eu tô tentando acelerar e errar, né? Usar a pita Essa é a velocidade máxima dele? Parece que andando é mais rápido Acho que ele tá subindo a ladeira Tô calcinho na LT Daniel Mendes E a gente tá indo pra onde? A gente consegue ver aí no mapa Vamos sair desse Rúnel Deixa eu ver Rapaz Vai lá pra armadilha Vai dar uma volta desgramada Prêmio de VI Segura pra mais detalhes Desbloqueei alguma coisa Rapaz, parece que o pessoal nas lives de Red Dead Parece que são mais participativos Teve um cara aí que comentou também Comentou? Comentou Galera, tô em live no Red Dead Rola ele Tô progando pro dele? Rolando Ai, vai descer aquele morrão lá pra armadilha Ah, então vai ficar mais rápido Bonso É Daniel Mendes, galera, tô em line, né? Tirei umas fotos de cima do trem, de armadilho. Agora parece que tá mais rápido, né? Ah, tá muito rápido, não. Mais rápido que de cavalo. Tá não, véi. Tá. O cavalo cansa, né? E tem que ficar apertando. Aí, apareceu uma missão aleatória. O bandido sumiu à direita do mapa. Tem uma pessoa desconhecida. Um cara falando ali sozinho. Falei do comando. Vou pular. Aqui é armadilho, né? Ai! Não caí de uma maneira muito honrosa, não. E aí, o que que é pra fazer mesmo? Ah, tá. Você ia pegar uma missão. Podia dar pra saquear esse trem. É. Eu ia ficar todo mundo saqueando o trem toda hora. Não ia andar nunca, né? Ah, mas eu não tô vendo muito jogador online não, tá? Veio raro aparecer. Não acho não. De vez quando aparece, né? Porque não fica todo mundo na mesma sessão, né? Ó, apareceu um lendário aqui, ó. Eu tô no bar. Ô, caralho. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. . 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 O Davi, como moderador, enquanto a gente tá jogando, aí ele fica lá, respondendo a molecada. Esse aqui é lendário, vamos ver o que que rola. A gente vai caçar a concorrência, a arma de negro. É um país lá, é medieval, eu te digo. Se alguém quer ir para a fernia perto do Nick, eles têm que estar preparados para uma luta. Então eu acho que é o que aconteceu para ele ficar em problemas. Eles enviaram um marshal lá para falar com ele há alguns dias atrás. Foi capturado, mais ou menos. Não deixe isso acontecer com você. É, tem um paiolzinho lá embaixo. Tem que passar a armadilheira aqui. O delegado? É, tem um caso especial, nós vamos ser fãs. Mas primeiro, nós vamos... Vem lá! A gente vai ter que matar esse urso também? Ok. Dificuldade. Deve ter que invadir um forte, né? Mole pra nós. Vixe. Elimina a gang. Ih, já chegamos. Já. É melhor a gente ir para um canto mais alto, não? Você tem sniper aí? Tá no meu cavalo. Vem cá, Julesca. A gente pode... Pegar as de sniper. A gente tem binóculo aqui também? Tem. Como que eu acho binóculo? Tem itens. Então, a gente tem a bolsa lá. Ah, não tem binóculo. Tem não, pelo visto. Será que a gente tem que comprar um binóculo? Lamparina. Faca. Onde você achou lamparina? Onde está a faca? Pode ser que o binóculo está por aí. Ó, tem gente lá, hein? Ó, tem dinamite. Faca de arremesso. Você está de onde? Onde você está? Fui aqui atrás. Fui aqui atrás. Sobe aqui, ó. No morro. Sobe aqui no morro. Como é que você subiu aí? Eu fui um pouco mais para frente. Dá para ver os caras lá embaixo, mas... Acho que o Leste está me seguindo. Manda embora. Cool. Vou tentar subir aí. Tem uns caras no meio do mato. Se eu der um tiro aqui, será que todo mundo vai ouvir? Provavelmente. Tiro de longe. Tiro de longe. Bem longe. Deixa eu ver aqui. Sobe aí, hein? Para não estragar você. Só um teco em alguém lá. Atira para ver. Agora eu perdi. Agora eu não estou vendo mais ninguém. Estou vendo agora. Alarmou? Não. Olha o cara lá. Vai tomar. Vem mais para longe. Vem mais para cá. Eles estão procurando, mas eles não estão vendo a gente não, acho. Estou vendo uns tiros. Ah, está vindo tiros para cá. Só que eles estão errando. E se a gente matar o cara? Acho que ele está procurado vivo ou morto. Eu estou ganhando pontos por distância aqui. Acabou minhas balas. Eu sabia que eu tinha que comprar balas. Pior que eu só tenho revolver agora. Cadê a julesca? Eu tenho um rifle aqui de 22 que dá para me usar. Estar com a julesca. Eu tenho um rifle igual do papai. Eu tenho um rifle igual do papai. Pode se dar morte. 50%. Só que esse aqui tem que dar 3 tiros. Só que ela é muito rápida. Eu peguei. Não acertaram nenhum tiro em mim. Não tem using flan negocon. Eu acho que explodiu lá Acho que não explodiu por mim Eu acho que é o que eu ia matar Matei Essa arma aqui é de caça Vocês estão vindo aqui Seu cavalo morreu eu acho Tiraram meu cavalo Que louco Tem gente lá ainda Quanto cavalo ir embora Vem Vem embora Vem embora A pouco esse cara vai fugir Caramba Agora eu ganhei um monte de ponto Tem um tiro na cabeça e a distância Tô vendo mais não Tá bom cara Acho que a gente pode dar um raid lá agora Vou pegar meu revolver Só usa a espingarda Só usa a espingarda Tem gente aqui ainda É os cachorro e o urso O cara tá aqui Vou pegar ele vivo Ele tá com o refém Ele tá com o refém Ele tá com o refém Ei por favor Parece que ele tá com o refém Eu tô indo Ele tá com o refém Ele tá com o refém Vocês vão até Você matou esse aqui Você matou esse aqui Caraca Matei Você tinha matado certo? Sim Que merda! Tomei da testa do cara! Caramba! Tem muita gente! Caramba! Tem muita gente! Caramba! 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 Você é o que é o que é a fita! Caramba! Caramba! Levar para a cadeia! Caramba! 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 Pegou? Peguei Termo de combate, inimigos mortos 500 501 502 Acho que eu tenho que ir do lado errado É Só subir o morro 503 Ou foi você que matou esse? Não sei Se fosse na luta eu diria que foi um jab de encontro Se fosse na luta eu diria que foi um jab de encontro O cara veio ali com a boca na minha arma O cara veio com a boca na minha arma Ponto Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa aqui. Você encontrou um par de brincos. Ih, Rodolfo, tô agarrado, cara. Eu também tô parado. Você consegue mexer aí? Apertei Start. É, mas continua parado. Parece que tem coisa aqui perto de coleção. Você tá começando a fazer alguma coisa? Eu tô agarrado, cara. Tô agarrado também. E agora? Aperte Start. Pra fazer o que? Não sei. Tá dando pra fazer nada. O meu também. Demorou, né? Pra dar uns bugs. Eu tô na frente, ó. Mas só que... Hum, será que não vai voltar não? Acho que não. Oi, não ganhamos recompensa. Ganhamos? Eu não ganhei nada. Não apareceu nada aqui, não. Foi porque você matou o cara. O jogo bugou a gente. Será? Tô zoando. Pode ser mesmo. E agora, triste fim? Tem que fazer logófilo. Ah, então tá bom. Vai encerrar? Vamos encerrar a live aqui. E aí vamos ver o que a gente faz depois. Talvez eu vá pro Watch Riders. Bele. Vicky. Vicky. Vicky.